Fala pescador e pescadora! Novidade da Joey que eu trouxe aqui pra vocês na loja feita de pescador pra pescador, loja Espaço Pesca. Eu tô falando aí pessoal do Swing Mullet da Joey, uma opção espetacular pra quem tá querendo pescar aí pescarias de mar. Pescarias no Amazonas, substitui, substitui legal aí o gig de penacha, vou mostrar pra vocês, vamos aqui na bancada, vocês vão gostar demais da conta. Olha só que legal pessoal, Swing Mullet, é esse peixinho tá, é o mesmo material que é feito os camarões de borracha, os chedes, uma abertura bacana aqui ó, tá vendo? Como é que ele é utilizado, tá pessoal? Ele fica assim, tá vendo? Usa-se esses gig heads da Joey própria né, com coloração e tudo mais, pra dar o aspecto do olho do peixe, tá vendo? E aí ele fica aqui e encaixa aqui e como é que ele nada? Ele nada assim né, você pode ir trabalhando como se fosse um gig head no fundo, dando uma pinducada, tá? Ou você pode trabalhar na meia árvore, né? Deixando descer, subir, tá? Então tranquilo, tranquilo, você trabalha igualzinho o gig de penacha, são quatro cores apenas disponível, o branco, o prata com glitter né, o verde musgo e o laranja. Eu usei, na última viagem que eu fui ao Amazonas, eu usei, tem vídeo aqui no canal, inclusive pegando peixe com ele, é bem bacana tá? E esses gig heads da Joey pessoal, o que que acontece? Você tem vários e vários tamanhos e pesos diferentes, você tem mais leves, mais pesados, então é um material muito legal, é bem simples, vou mostrar pra vocês aqui ó, tá vendo? Ele tem uma abertura, deixa eu pegar outra cor, porque esse aqui já é branco, deixa eu pegar por exemplo esse marrom aqui, vai. Então como é que você vai fazer? Você vai furar ele aqui ó, não é difícil não, tá pessoal? Você vai furar ele aqui ó, assim, tá? Vai fazer isso, introduzir o teu gig head aqui nele, automaticamente você já vira ele aqui ó, e encaixa na parte de cima, você mede aqui mais ou menos onde vai entrar seu gig head, e já fura ele em cima aqui ó, tá? E aí em seguida você encaixa o olho no próprio gig head aqui ó, no próprio swing money, tá? Encaixa ele aqui ó, preenche ele todinho legal, e tá pronto pessoal, tá pronto, aí você só vai furar aqui ó, pronto, tá encaixado, tá feito, e aí você tem o teu peixinho aqui ó, prontinho, pra você fazer a tua pescaria, olha só que legal. Então vamos lá, vamos voltar, pra não ficar confuso, pra quem não entendeu, tá? Que inclusive era uma dúvida de um pessoal que comprou e não sabia como usar. Ó, ele tem uma abertura na barriga, tá vendo? E aqui você tem um aparador, ó, você tem um aparador aqui ó, tá? Exatamente pra que o seu gig não fique solto, e tenha a condição de ficar preso, né? Senão você vai trabalhar o gig e o gig pode soltar. Então aqui você tem uma abertura do olho, você tem uma parede entre essa parte, uma parede grossa entre essa parte, e é onde vai ficar aquilo, com a abertura, tem essa parede aqui, tá vendo? Então como que você faz pra poder encaixar isso aqui? Você vem aqui, vem aqui, fura a parede, ó, fura a parede, tá? Vira o teu gig, automaticamente quando você faz isso, ele tá aqui dentro, tá vendo? Ele já está aqui dentro, tá? Aí o que você vai fazer? Você anda com o seu gig o suficiente aqui ó, pra começar a introduzir ele aqui dentro, Aí você já sabe aonde que o seu gig tem que sair, que é aqui ó, aí você só fura ele ó, furou ele, encaixa o olho aqui ó, encaixa o olho aqui, e aí você aperta aqui ó, você aperta aqui, o seu gig tá prontinho, certo? Não é difícil, é bem simples pra você fazer a montagem, tá? Aí você vai colocar o teu snap aqui ó, amarrar a tua linha, e vai trabalhar esse gig. Ele pode vir na meia água, ele realmente faz esse movimento de nadar, o rabo, tá? Você pode nadar na meia água, assim ó, tá? Ou pode trabalhar ele como um gig head mesmo. É bem legal, é uma isca muito interessante, barata pessoal, vocês não tem ideia, é uma isca barata, muito barata, você vai pagar aqui, acho que um real é pouco, dois reais é pouco, cada uma das unidades, você pode escolher duas unidades de uma, você não precisa comprar uma cartela com quatro, cinco cores diferentes, você pode comprar uma cor de cada, por exemplo, duas cores de cada, por exemplo, eu até indico a levar mais, porque é uma isca que inclusive traíras adoram, né? Traíras é, gosta disso aqui, e se vai pescar por exemplo num lago onde você vai encontrar tucunaré e tudo mais, você tem ali as piranhas, que com certeza vão acabar destruindo algumas isca, mas é uma isca bem baratinha, vale muito a pena, compra aí algumas unidades, você gasta aí vinte, trinta reais, você monta uma caixinha só com isso aqui, isso aqui funciona muito bem, substitui de uma forma inteligente também a questão do gig de penacho, não estou dizendo que precisa levar gig de penacho, deve também, mas isso aqui funciona muito legal, é atrativo, realmente lembra aí um peixe, então você vai fazer uma pescaria muito bacana, por exemplo, numa pescaria de tucunaré a sul no Amazonas, isso aqui eu indico, indico bastante. Pescaria de mar também vai bem demais, tá pessoal? Vai pescar aí olhetes, olho de boi, isso aqui funciona muitíssimo bem também, garanto que você vai pegar aí belos peixes com a Sweet Mullet da Jowey, aqui mostrado para você, o link da Sweet Mullet eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou deixar fixado no primeiro dos comentários, clica, vai lá, você vai dar uma olhada, é bem barato, tá? É bem barato, eu consigo o melhor preço do Brasil, porque eu vendo de forma surtida e compro a Grandel. Outra coisa, tá pessoal, se você quiser comprar também o Gig Head, vou deixar fixado lá nos comentários e também nos primeiros comentários, tanto o link do Sweet Mullet, quanto também o link do Gig Head, que esse aqui é bem legal, esse aqui funciona bem, tá? Um outro Gig Head, por exemplo, de cabeça redonda, dá para você adaptar? Dá também, mas não fica tão bom, esse aqui fica bem legal, dá um acabamento espetacular aí no seu peixinho, tá bom? Deixa aquele joinha para a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, pessoal. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho